O que muitos Neoninos aguardavam em Sanky's Awakening chegou, finalmente foi anunciado que o próximo CR a ser lançado vai ser do Iora Divina. Então nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês como é que ficou a tradução das suas skills, que tá um pouquinho confuso, mas dá pra saber mais ou menos como é que será a temática dele inicialmente. Também vou apresentar a nova skin do Poseidon, né, que eu tava falando que era o Saga de Gêmeos na quarta-feira, é do Poseidon, não, mentira. É outra skin, a do skin do Capitão do Easter Egg, que tava saindo lá no servidor chinês. E também vamos falar sobre os bugs que teve na quarta-feira, vários bugs que inclusive, desta vez, a GT saiu uma nota falando sobre esses bugs também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Neon, de Sanky's Awakening, então vamos falar sobre todos esses assuntos aqui, beleza? Então bora lá, acordei hoje de manhã com esse tanto de notícia e vamos pra primeira notícia que é o anúncio do CR do Iora Divino. Eu vou ler aqui pra vocês todos esses textos, vou deixar no comentário fixado, fechou? Então vamos lá. O bônus do atributo é aumentar classificação de crítico físico de 50 e o efeito de crítico físico de 0,5%, tá? Então esse aqui vai ser o bônus de pavilhão que o Iora Divino vai fornecer pra sua conta, beleza? O que que ele vai ter aqui? Primeiro, roupa sagrada recensionada do Léo, a Iora despertada da armadura sagrada, ou despertar passivo, ascensão da intenção de guerra foi substituído por a intenção de ascensão de guerra dormir. Nada a ver, né? Mas eu acredito que seja essa daqui, ó, espírito de combate, porque os outros tem raio, relâmpago, então... Deixa eu ver esse ataque base dele, soco na velocidade da luz, então eu acredito que seja passivo, porque também está escrito passivo. E ele tem três ativos e um passivo no seu set de skills, beleza? Então fechou. Vamos ler aqui o que que ele vai alterar. Vai alterar muita coisa, inclusive, tá? É a inspiração pra lutar dormir. Esse dormir tá me incomodando, galera. Após cada ação, aumente a sua velocidade inicial 25% e tenha 65%, então é a passiva dele que aumenta a velocidade, né? E ter 65%, provavelmente, aqui no level 5, tá certo? De chance de acionar imediatamente um ataque básico ou uma habilidade sem consumo. O que que acontece? Toda vez que ele atacar, ele vai ativar alguma das outras três skills, com a probabilidade de até 65%, né? Deve cair aí, sei lá, 10% pra cada level abaixo de 5, alguma coisa assim, né? Ou 5%. Então é isso aí, ele vai ser um cara que poderá causar mais dano. A gente não fica claro se vai ser 33% pra cada skill, ou vai ser tipo 50% pra ativar essa skill e 25% essa ou a outra. Lembrando que o Ayoria, ele não está balanceado ainda no servidor global e nem no chinês, né? Ele deve chegar ao balanceamento dele quando for lançado no servidor chinês. É, vou falar mais adiante aí. É, no caso aqui, vamos continuar lendo. É certo o ataque selecionado que só pode ser perseguido uma vez por rodada. Ah, aqui ele tá falando também. Ah, usei a skill 3, então ele vai usar a skill 1 ou a skill 2. Usei a skill 2, vai usar a 1 ou a 3. Usei o ataque básico, vai usar a skill 2 ou 3. Vai ficar interessante com o XMM, hein? Bom demais. E se o álbum principal deste ataque de ação estiver sobre o controle ou estiver em um escudo, né? Que hoje o meta tá muito voltado pra escudo. Temos a Persephone com o escudo, temos o Shiryu Divino sem comentários pela quantidade de escudo. Temos o XMM que cancela a cura e ativa o escudo. Um ataque de habilidade adicional deve ser adicionado. Aqui fica uma dúvida, né? Se vai juntar com a outra perseguição do ataque dele. Aqui fala não ter percentual pra ele dar um ataque extra quando um inimigo estiver com o escudo. Então, será que se o inimigo estiver com o escudo, ele pode dar até 3 ataques? Né? Lembrando que, pô, ele pode dar esse ataque aqui, ele vai dar depois um ataque básico e um raio supremo. Ou você dá um raio supremo, ele dá um ataque base e depois dá um relâmpago? Cara, isso aí ficou muito, muito interessante mesmo. Vai aumentar bastante o potencial de dano dele. Lembrando que o dano dele eu considero como dano aleatório. Já que você seleciona um alvo e dois aleatórios. Então, a maior parte do dano dele vai ser aleatório. Como é o Afrodite, como é o Radamanks também. Mas o Radamanks ataca todo mundo. Ataca todo mundo, mas é aleatório, né? Alguns tomam mais do que os outros. Então, isso daí vai ser o potencial ofensivo que ele vai ter. Tá? Então, lembrando, ele não é... Ó, pra quem já jogou com a Yuzuhiha... Vai sacar mais ou menos como é que funciona, né? Cadê a Yuzuhiha aqui? A Yuzuhiha, ela tem uma probabilidade de 64% toda vez que um aliado dá um ataque que gasta energia. Então, não é sempre que ela vai dar o ataque. É mais ou menos a cada três ataques que os aliados seu dá gastando energia, dois ela dá assistência. Vai ser mais ou menos isso. A cada três ataques que o Ayori Divino dá, ele vai dar dois ataques. Então, ele vai flopar em um aí, matematicamente falando, beleza? Então, é isso. Vai ter essa aleatoriedade aí, mas eu gostei. E, aparentemente, contra o Shield, ele vai ter 100% de chance. Vamos lá, ainda não acabou. Depois que a perseguição for bem-sucedida, talvez o Hypnus possa anular isso daqui também, né? É perseguição que o Hypnus anula. Aumentará permanentemente o nível de resistência dupla e a explosão de material de Ayori em 15%. Né? E o que que é isso? Não sei. A resistência dupla deve ser aumentar a resistência a dano físico, a dano cósmico. Então, ele vai ficar mais tanker toda vez que ele usar uma perseguição. Porque ele é um personagem muito papel. Então, é uma coisa de atacante. Você tem que eliminar o atacante na roda da 1, de preferência, antes de reagir na segunda vez. Porque vai dando uma sobrevivência. Vai ser assim com o Sukiô. O Sukiô, ele não brilha tanto na roda da 1, né? Ele brilha mais depois que ele ativa o Shield dele, né? A água dele, melhor dizendo. Então, tem esse lance aí dele. Vai aumentar sua sobrevivência. Mas ele vai ficar papel ainda até ele atacar, beleza? Lembrando que ele ainda tem que dar assistência que tem a RNG aí. E aumentará também a... Esse aí, ó. Explosão. Sei lá. Explosão. Não sei o que seria explosão. Algum dano dele vai receber um buff aí, beleza? Se o alvo estiver em estático e plasma, ao mesmo tempo, desecadei uma tempestade que leva 400% de dano físico. Aqui não fala que isso é real. Eu acho que não. Pra quem não se lembra, é a ionização. Quem tiver ionizado, né? Que tem o efeito aí da estática e o efeito do plasma. Ele fica ionizado. Só que ele... Uma coisa que até trouxe na gameplay dele aqui, que eu achava que causava no inimigo que estava com a ionização. Mas não, ele acerta quem é antes e quem joga depois. E agora, ele também vai causar um dano extra nesse alvo que está ionizado. Então, muito bom. Então, como aqui é 260% de dano real, eu acho que vai ser 400% de dano físico. Normal que é um dano bem meia boca, né? Mais o dano que ele vai causar. Mais, talvez, o dano de assistência que ele vai causar. Tem um potencial aí de dano bem da hora, né? Aparentemente. E outra coisa que ele colocou aqui é... É estado ionizado quando possui efeitos eletrostáticos de plasma e multicamadas. Apenas uma camada é deduzida e convertida em ionização. Né? Que eu não entendi ainda. Vou até ler aqui novamente pra ver se consigo ver em vídeo. Estado ionizado quando possui efeitos eletrostáticos de plasma. Os dois efeitos. Apenas uma camada é deduzida e convertida em ionização. Será que... Aqui, ó... Tá falando que dura duas rodadas de ação, né? Então, será que vai reduzir? É, talvez eu acho que vai reduzir, né? O cara iria durar por duas rodadas? Vai durar só uma rodada? Não sei. Vamos ter que ver isso em gameplay, beleza? Então, essas foram as alterações do nosso amigo. Aqui tá a armadura dele. Serão seis peças pra variar. E, cara, mês que vem vai ficar muito foda o CDZ que teremos três novidades, né? Que eu separei aqui pra vocês. Teremos o Sukiô, que tá brilhando muito nos duelos galácticos. Se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar nos cargos também. Sukiô nos duelos galácticos, ó. Com certeza vai virar um Cherun de atacantes. Teremos aqui, ó... Se você não sabe qual que foram as alterações do Ayori Divino, Ele recebeu redução de custo de energia, autobuff de roubo de vida, autobuff de ataque. Ele recebeu também um nerf, né? Num dano da Sukiô 2 dele também. Então, todas essas alterações, eu vou deixar nesse vídeo aqui, que eu mostro em gameplay, pra vocês, pra não ficar pro lugar demais desse vídeo. Vocês já viram, então vocês já sabem do que eu estou falando, dos balanceamentos que ele teve. E teremos também o CR do Hypnus, né? Porque, assim que chegar o Ayori Divino, o Hypnus poderá aparecer também na poeira, e alguns jogadores poderão, na sorte, despertar ele também. Isso aí é bem da hora. Tá vendo? Ó, vamos até pegar um baúzinho aqui, ó. Eu só não sei como que vai ser ele na rotação do Cristal Divino, né? Talvez possa vir Hages, Poseidon, Athena, e aí vir o Hypnus, né? Um mês depois. E por isso que eu acho que ele vai chegar aí em abril, né? Na verdade, esse mês, né? Que esses personagens são desse mês. Não, o Sukiô é mês que vem. Ah, o Ayori Divino seria esse mês, né? Final desse mês. Mas o Hypnus já vai aparecer aqui, ó. Eu acho que o Ayori Divino vai aparecer no final desse mês, melhor dizendo. Né? Porque tem que ter o CR desse mês. É, o Sukiô vai vir mês que vem, né? Enfim. Então, coisa aí para o mês que vem, tá? Outro detalhe aqui, que veio aí a skin do Poseidon, pelo menos a arte da skin do Poseidon. Então, eu falei, né? Que ele seria de Capitão. Quer dizer, eu acho que a Poseidon é uma skin que eu gostei pra caramba. Tá, né? Estilo de X-Pero da vida, com espada e shieldzinho. Vamos ver se ele vai ter também, é... Animações diferentes das suas skins, das suas skills, né? Que eu gostaria muito que alterasse, beleza? E é isso. É o Poseidon aqui. E o que eu estava falando na quarta-feira, que vários me corrigiram, que eu achei que era a skin do Saga, né? Todo de preto. Ó, a skin do Poseidon tão de preto é o Saga, né? Então, é isso. Eu tenho aqui o desenho da skin do Saga? Não, não tem aqui, não. Ah, tem aqui, ó. Esse aqui é o Saga, né? E sai o cabelo roxo, né? Por isso que era azul, é roxo. Enfim, essa é CR também de S lá no servidor japonês. Então, o Poseidon vai chegar pra gente, lá no chinês, e depois deve chegar a do Saga, né? O Saga já tem até animação aqui. Beleza. Agora, a gente vai falar de todos os bugs que a GT pronunciou, né? Mediante a uma nota. Eu acho, né? Que a galera tá compartilhando. Eu não vi essa nota aqui da GT. Aqui, vamos ver se eles pronunciaram aqui. Que a galera tá compartilhando, né? Aqui, ó. Ah, não. Eles colocaram aqui, ó. Eles colocaram aqui. Vamos ver, então, aqui no Face, o que que eles colocaram, ó. Caros jogadores, antes que eu fale isso, leia pra vocês, tem um momento de mexer, né? Não se esqueça de se inscrever, galera. Compartilhar, vocês estão ligados, né? Compartilhar isso aí, se o galera vai ficar hypado com a Iori Divina ou não. Que no final do vídeo eu vou falar o que que eu achei do Iori Divina, tá? E também venha participar da maratona jogando Elder Wing. Hoje eu vou jogar de 9h30 até umas 15h para as 11h, né? Que aí eu vou dar aquela pausa pra bater o rango, descansar. E vou voltar a maratonar de novo de 1h às 5h. Então, quem quiser bater papo comigo, me desejar muita sorte, que eu estou morrendo demais naquela merda daquele jogo. Toda inimiga é forte naquele jogo? Eu, mas eu só encontro classe S, velho. Encontrei só dois classes C até agora lá. Então, quem quiser me desejar sorte, trocar ideia comigo, estarei hoje, praticamente o dia todo, em live, beleza? Pronto. Agora nós vamos para a atualização até aqui, mas eu vou colocar aqui. Mas vou deixar no comentário fixado aí também, tá? Caros jogadores, após a atualização em 2 de março, recebemos muitos feedbacks e relatórios de bugs. E hoje implementamos um hotfix, hoje para essas questões. Todos os jogadores receberão 200 diamantes e 5 ultimates sem armadura. Vamos ver se isso aí chegou, galera. Ó, 200, 200. A ver, fragmento. Ah, era isso? Fragmento? Por isso que era armadura. Tá, então a gente recebeu 200 diamantes aí de graça, por causa dos bugs, beleza? Dá para comprar aí duas gemas. Onde eu parei aqui? Ok. Depois o Santo me deu vida antes, tá aqui. A versão, tá aqui, ó. E aos jogadores que compraram a medalha do Santo, né, a medalha do lutador, que tá aqui, ó. Que tava o Ayori, mas veio Oxum Divino, tá? Pra geral. Mas teve alguns jogadores que veio, sim, o... O... Como fala? O Ayori. O lance que parece que quem comprou antes das oito parece que bugou. Não sei se todos que compraram depois das oito veio Oxum Divino ou não, mas aí eles vão trazer aqui a solução. A versão avançada da medalha do lutador dá skin errada e o tempo final é 5 de março. Tá, 5 de março. Amanhã já, né? Resolução. A pele correta será acionada e a nova data final será 4 de abril. Infelizmente, temos de repor a medalha do Santo devido às alterações. Mas para todos os utilizadores que compraram a versão avançada e os níveis acionados, vamos reembolsar todos os cupons. O que eles estão falando? Que vai retirar a medalha do lutador. Eu não sei se vai ter as recompensas, mas o que você chegou a avançar aqui, você vai ter uma restituição. Beleza? Então, a medalha do lutador vai sair hoje na virada de amanhã, melhor dizendo. E eles vão adicionar o Oxum amanhã. Beleza? É o Oxum não. O Ior é divino, né? A medalha correta. E teve altos bugs por causa disso também, tá? Vamos ler aqui, ó. Edição 2. As estatísticas de nova pele do Léo não estão de acordo com a pele do ajudante do pai natal, que é o Oxum, o pai natal. Resolução. Atualizamos as novas estatísticas do skin do pavilhão e estatísticas de bônus para estarmos alinhados com o ajudante do pai natal. Para quem tem a skin do Oxum, por exemplo, e não tem a skin do Ior, sei lá, teve algum bug aí no bônus de pavilhão das contas, ou quem tem as duas skins, ou quem só teve uma skin, eles falaram que vão corrigir amanhã também. Edição 3. Há um problema com o que é mostrado no pacote de bênção da Rainha Persephone. Resolução. Resolveremos o problema de exibição com os volumes de habilidade da Rainha Persephone. Eu não sei onde que é esse daqui, se está referente a algum pacote aqui da Rainha Persephone. Talvez seja aqui. Eu não sei se seria aqui ou algum outro lugar, mas alguma coisa de recompensas da Rainha Persephone está bugado e vai corrigir amanhã. Então, quem teve algum erro aí, comenta aí que eu não sei onde está esse erro, já que eu não faço compras no jogo, né? Então, essa parte eu não consigo passar para vocês, além do que é noticiado. Vamos lá, edição 4. Os santos mais recentes não foram adicionados ao Baú Vermelho. Nossa. Cara, eu acho que eles não fizeram isso mês passado, porque eu tinha uns 200, eu acho que eu abri no vídeo do Obáfrica, uns 200 e veio zero fragmentos do Obáfrica, economizei nada de gemas, e eles falaram que adicionarão os personagens mais recentes, que inclusive estará a Rainha Persephone. Então, quando eu tiver 140 frags na minha conta principal, por exemplo, eu vou abrir esse baú para ver se eu pego algum fragmento da Rainha Persephone, né? Para quem já viu os vídeos de matemática de invocações, eu contabilizo um fragmento como 4 gemas. E para fechar, temos aí que são 5 aqui também, The Field of Honor, eu esqueci o que é isso, e Skin Shops, não foram atualizados na atualização do dia 2 de março. Aqui é o Skin Shops, e aqui é o Mercado da Arena de Honra, né? É isso, eu acho que é isso. Resolução devido às dificuldades técnicas, iremos atualizar as lojas de manutenção no dia 9 de março, no entanto, a loja de campo de honra terá que aguardar até 14 de março, para que seu estoque seja refrescado. Então, em PTBR, nos falaram que a loja das skins que eu apresentei no vídeo de... acho que quarta-feira, não sei, vai ser atualizada semana que vem, irá acrescentar novas skins, e daqui duas semanas, irá acrescentar as novas skins do... daqui, né, da loja de honra. Por quê? Porque já está divulgado aqui a próxima semana, né? Aí, eu acho que vai atualizar para semana que vem, quando chegar semana que vem, a gente vai ver a prévia com a nova rotação com o acréscimo dos novos personagens. Será que é igual do servidor chinês? Gestalt, Cana de Gêmeos, Milo Divino, vamos conferir semana que vem também, se é que vai aparecer a nova rotação semana que vem, beleza? Então é isso, todas as informações de hoje, informações pra caramba, então, aguardo todos vocês na live, daqui a pouco, quem puder participar para trocar ideia e ver eu, você, para eu sobreviver, aguardo todos vocês, comenta aí o que vocês acharam do Ayori Divino, eu particularmente, eu achei legal, mas acredito que ele não vai virar meta por causa da sua sobrevivência. Não sei se a sobrevivência que ele tem vai dar um reforço pra ele, tipo, aumento de defesa lá, que é resistência a dano física e tal, que ele vai ter, vai ser interessante pra ele tancar a galera que tá no meta atual, né, um Sukiô, um Alon, essas coisas, eu acho que ele não vai tancar, por exemplo, então isso vai mostrar que ele vai virar jogável, né, é um Milik Scorpion que dá pra jogar, por exemplo, né, que eu acho que ele poderá se comparar, talvez, então ele ficaria um Saga de Gêmeos que dá pra jogar às vezes também, eu acho que ele vai entrar nessa categoria de atacante, beleza, que infelizmente vai ter que ficar protegido para ser jogável, mas é isso que eu acho do Ayori Divino, vamos ver a gameplay dele, se a gameplay dele sair hoje, a gente traz aí o vídeo de gameplay dele, se não, vai ser o vídeo da Persephone Tudo 1, Tudo 3, ó, que já tá desde quinta-feira aí aguardando e pronto pra vocês, beleza, era pra ser o vídeo de manhã, mas são essas notícias, achei ela mais interessante postar, e é isso, beleza, então nos encontramos no próximo vídeo ou na próxima live, galera, valeu e fui. E aí